Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Antônia Pires, você está no meu canal Antônia Pires Artesanato, seja muito bem-vindo. Hoje a ideia é com essa lata aqui, olha, uma lata de leite, de leite em pó, aquele leite pra criança. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica. Vou fazer um trabalho bem legal nessa tampa, então fica aí até o final pra vocês não perderem. Vamos lá, então? Pra começar, eu vou passar a primer. Como eu quero colocar a alimentação aqui dentro, eu não vou pintar o lado de dentro. Mas se não for pra colocar a alimentação, aí é importante que vocês passem primer por dentro e pintem também, tá? Já coloquei aqui, olha, o primer na minha bandejinha. Vou usar aqui, olha, um rolinho e vou passar primer nela todinha. Vou passar uma de mão, vou deixar secar e passar uma segunda de mão. Vamos lá? Ó, já secou as duas mãos de primer que eu passei aqui embaixo e aqui. Algumas pessoas me perguntam se é realmente necessário passar primer. É necessário, gente. É preciso passar primer pra que essa lata aqui não enferruje. Ela protege da ferrugem e, além de proteger pra não enferrujar, isso vai ajudar a aderir a tinta quando a gente vai usar tinta, que é o caso de hoje, certo? Depois de passar, então, as duas mãos de primer e esperar secar, que é o tempo de cura, você vai marcar o meio aqui e vai isolar esse meio com uma fita crepe, tá? Arruma certinho. Porque uma tem que terminar em cima da outra, ó, certo? Faça bem seu dedo. Essa fita crepe aqui é da gridbrasil.com.br. A gente vai pintar essa parte de cima de uma cor e a parte de baixo de outra cor. Eu vou começar passando na parte de cima essa tinta aqui, olha, que é a base acrílica ocre da Full Color. Já coloquei aqui e vou usar o rolinho, o mesmo que eu passei primer, tá? Tem problema não. Ó, vou passar uma de mão, vou deixar secar. Olha que tão bonito, bonito, né? Então, é só fazer isso, tá? Passe nela todinha aqui na parte de cima. Você pode escolher quando você fizer se você vai fazer essa cor de cima ou se você prefere fazer essa cor embaixo. Dos dois jeitos vai ficar bonito, tá bom? Vamos lá? Olha, já secou a tinta, a base acrílica ocre. E agora eu vou entrar com essa cor aqui, olha, que é o ouro envelhecido também da Full Color. Talvez você esteja se perguntando, mas por que que você já não passou ele direto? Bom, porque geralmente tinta metálica, elas têm um pouco de transparência. Então, você acaba gastando mais tinta do que normalmente você gastaria. Então, pra que você até economize, eu costumo passar uma tinta numa cor parecida, semelhante, pra que eu até economize a minha tinta. Olha, já coloquei aqui nesse pratinho mesmo. Vou usar até o mesmo rolinho e vou começar a passar aqui, ó. E aí, com uma de mão só dessa tinta, já vai ser o suficiente. Eu não vou precisar passar duas de mãos da tinta metálica. Ó, uma de mão já vai cobrir bem. Vamos lá? Olha, já secou. Aí, o que que eu faço agora? Tiro a fita aqui, a fita crepe, né? Deixa eu achar aqui, acho que tá. Nem sei onde que tá o começo dela aqui. Mas, enfim, vou tirar aqui. Gente, cadê o... Ah, tá aqui. Pronto. Ó, não vazou, tá vendo? O legal dessa fita é que ela aguenta calor, tá? Aí, a gente vai proteger agora a parte de cima. Olha, agora eu vou proteger a parte aqui, olha, de cima, onde eu já pintei no dourado. Vou proteger todinho aqui. Vou bem em cima da marca do meu dourado, tá? Aqui e aqui. Opa, foi ruim. E aqui, pronto. Ó, já protegi. Agora, eu vou passar a base acrílica preta também, na full color. Já coloquei aqui. E eu vou também fazer isso, olha, com o rolinho, tá? Vou pegar a tinta no rolinho inteiro. Percebam, ó. E aí, é só passar aqui na parte de baixo. Vamos lá? Olha, aí é só tirar a pita crepe. E olha que legal, gente. Ficou perfeito, né? Bom, depois de seco, eu vou passar verniz aqui. Vou passar, olha, o verniz brilhante da full color. Já coloquei aqui também. Vou usar um rolinho, ó. Um rolinho de pintura. Vou carregar bem meu rolinho aqui. E vou passar a verniz nela todinha, tá? Isso vai proteger e dar um brilho a mais aqui na minha peça. Olha, eu cortei uma faixa de cortiça, que equivale aqui, olha, né? A volta aqui. Cortei até um pouquinho maior. Então, o que que eu vou fazer nessa faixa aqui, olha? Eu vou usar esse estêncil, que é o 8720, das Benditas Criações. E eu vou fazer o estêncil aqui, olha, nessa faixinha aqui. Então, como é que eu vou fazer? Olha, peguei aqui, ó, a base acrílica preta da full color, tá aqui. Vou usar um pincel pituar pra fazer isso. Pego um pouquinho aqui, tiro bem o excesso, olha, na bandeja aqui, pra tirar bem, né, o excesso. E aí, vamos lá. Vou segurar. E vou fazer o estêncil aqui. Ó, você pode dar batidinhas. Ou você pode fazer o movimento circular, tá certo? Pronto, ó. Prontinho. Olha que lindo. E eu vou fazer nela todinha aqui. Prontinho. 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 Eu cortei também um círculo de cortiça que equivale aqui a minha tampa. E eu vou fazer o mesmo trabalho com o estêncil aqui, olha, nela todinha, tá? E eu vou arrumar de um jeitinho aí que eu quero que fique. Vou pegar aqui, olha, aqui, tiro o meu excesso aqui. E vamos lá, ó, vou dar batidinhas. Eu acho que fica melhor, no caso aqui da cortiça, ó. Prontinho, ó. Olha que bonito, gente. Fica bem legal, não fica? Olha, agora eu vou colar essa faixa aqui, né? Que eu pintei, né? Vou colar aqui, ó. E pra colar eu vou usar cola quente, ó. Vou passando cola aqui. E vamos lá, ó. Só prestar atenção pra ela acabar no mesmo lugar certinho. Aí eu vou pegar um pincel, outro pincel aqui também de tutelar. Vou tirar bem o excesso de tinta dele, ó. E vou passar só na beiradinha aqui, ó. Em toda essa beirada aqui, ó. Como se fosse uma sombra, tá? Faço de um lado e faço do outro. Prontinho. Olha, eu peguei um coraçãozinho de MDF lá da ArtCountry. Colei cortiça. E também escureci só aqui o finalzinho. Coloquei essa cordinha aqui, olha. Esse fio aqui, olha. De buclê lá da Ralei. Ralei fitas, tá? Que tá aparecendo aí. E bem nesse encontro, eu vou colocar, olha. Um pouquinho de cola. Pra eu colocar isso aqui, olha, penduradinho, tá? Prontinho. Deu pra ver? Ó, tá pendurado aqui. E agora, aqui, nesse... De um lado aqui e do outro, eu vou colocar também, olha. Esse fio de buclê lá da Ralei. Ele é todo mescladinho, gente. É muito bonito, tá bom? Então, vamos lá. Música 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 E aí, sempre quando você terminar de usar as cordinhas, Né? Qualquer fio que você for usar, ou cordinha, é bom você colocar uma fita crepe assim, ou um... Qualquer fita adesiva, tá? Pra ela não desfiar, tá? Isso é importante você fazer isso. E aí, você economiza, porque ela vai ficar perfeitinha. Agora, pra fazer o pezinho aqui, olha. Eu vou usar essas miçangas clarinhas aqui. Olha. Vou colocar três, tá? Vou colocar três, tá? E já vai ser o suficiente aqui. Faça isso, deixe secar, e aí já tem pezinhos a sua latinha. Agora, a gente vai voltar aqui pra tampa. É... Na tampa, eu recortei, olha, um pedaço de papelão que encaixa aqui, ó. Perceba que ela não vai até o final. Porque ela tem uma parte um pouquinho mais baixa, né? Então, pra não ficar muito mole, ficar mais durinha, eu recortei, ó. É de uma caixa, eu recortei. Então, como é que a gente faz, ó? Então, põe cola aqui, ou direto, né? Na tampa. Ó. Na verdade, gente, eu vou colar do outro lado. Pera aí. Gente, eu troquei. Eu tinha colocado essa daqui, olha, pra baixo. Mas agora, eu coloquei ela virada pra cima. Vou colocar um pouquinho mais de cola agora. E vou colocar aqui, ó. Ó, e ela ficou clarinha aqui embaixo. Cuidado com a cola quente, porque isso aqui é plástico, tá, gente? Ó. Aí, eu vou pegar uma tira também, olha, da cortiça. E vou colar aqui, olha. Em volta da tampa. Pra colar, a mesma coisa, gente. Cola quente. Ó. Foi bem certinho. Olha aí. E faz isso em volta dela toda. Olha, aí na tampa, eu vou usar isso aqui também. Como se fosse um puxador, ó. Vou colocar cola quente aqui. Vou colar bem aqui, olha. Você vê direitinho aí onde é o meio. E pra não ficar esse furinho aqui, eu vou usar essa pedrinha aqui em cima, olha. Vou colocar um pouco de cola quente. Vai ficar com o acabamento bem bonitinho. Vai ficar com o acabamento bem bonitinho, olha aí. E olha aí, gente. Coloquei uma florzinha aqui, olha, só no acabamento. Porque a pessoa que ama essas florzinhas, né? Olha que legal que ficou com esses pezinhos. A mesma coisa que eu usei de pezinho, eu usei aqui. E tá aqui, ó. Tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Olha que coisa linda, gente. Vocês poderiam fazer também ela toda nesse tom aqui, né? No dourado. E colocar a faixa. Ou vocês poderiam fazer ela toda preta e colocar a faixa. Ou vocês poderiam fazer metade preta e metade com essa faixa de cortiça. Ou ao contrário. Então, isso aqui é só uma sugestão. É uma ideia. E aí, vocês podem fazer com vocês acharem melhor. Mas eu gostei. Gostei da tampa, olha, revestida com... A cortiça, né? Se vocês tiverem tampas de MDF, pode usar tampa de MDF. Se não, pode fazer assim. Olha, revestida. Ainda trabalhada. Olha, com estêncil. Olha como ficou bonito. Então, tá bom. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí seu like. Compartilhe. Convide os amigos pra assistir. E se você tá chegando agora no meu canal, se inscreva. É um prazer ter você por aqui. E logo a gente volta com mais dicas. Tchau!